Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como tirar, como desativar o código PIN do chip no seu Moto G34 Primeiro você vai entrar em configurar, vai clicar nesse buscador ali em cima e vai escrever a palavra aqui ó, bloqueio do chip Escreve aqui, vai aparecer aqui, você clica, desce até a opção bloqueio do chip Aqui você vai desativar ele aqui através desse botão, vai pedir o código PIN do seu chip, você coloca, clica em ok E prontinho rapaziada, PIN desativado, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo